Agora eu tenho uma dica legal para vocês. Alguém sabe como funciona o sistema de consórcio? Você aí sabia que pode aproveitar esse mesmo sistema para também contratar serviços? Hoje em dia é muito comum na área de saúde, por exemplo, fazer esse consórcio para cirurgias plásticas, estéticas ou reparadoras. Na área de educação, pagar a faculdade dos filhos ou mesmo fazer um curso de extensão universitária ou então viagens, projetos arquitetônicos, serviços de advocacia, festas, enfim. Qualquer pessoa pode programar a contratação de um serviço pelo sistema de consórcio. O prazo de pagamento permite parcelas super acessíveis e como nessa modalidade, vocês já sabem, não existem juros, apenas uma pequena taxa de administração, o consórcio de serviços é super atraente. Legal, não é? Então não perca tempo e acesse agora o site da Unifisa, anotem aí, façam a simulação com o valor da parcela que vocês gostariam de pagar ou então vá até a unidade mais próxima e realize seu sonho. Unifisa Consórcio Nacional, especialista em consórcio. Você quer? Você pode? Você conquista! Um beijãoноеHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHO